DJ Malbec, os seguem o baile, nós comandamos o baile Meus amigos chamando pro rolo, querendo estragar minha vida de casal Dizendo que vai uma V8 pra eu não me apegar, mulher, tô igual Só que a minha gosta de paeiro, cerveja gelada, caralho e rodeio Fica linda com aquela camisa, xadrez e budina e batom vermelho E na cama ela é bruta, é mordida no peito, puxando de cabelo, é tapa na bunda Me faz de cavalo amarro meu braço na cama e pula É mordida no peito, puxando de cabelo, é tapa na bunda Me faz de cavalo amarro meu braço na cama e pula Segura DJ Kevin Na cama ela faz, faz bagunça, pergunta demais, não para, nunca me leve, ela usa e a blusa Me olha e já tira a blusa, essa bruta é demais, ela é diferente dos iguais Estrada mal falada do Elimar Só que a minha gosta de paeiro, cerveja gelada, caralho e rodeio Fica linda com aquela camisa, xadrez e budina e batom vermelho E na cama ela é bruta, é mordida no peito, puxando de cabelo, é tapa na bunda Me faz de cavalo amarro meu braço na cama e pula É mordida no peito, puxando de cabelo, é tapa na bunda Me faz de cavalo amarro meu braço na cama e pula Na cama ela faz, faz bagunça, pergunta demais, não para, nunca me leve, ela usa e a blusa Me olha e já tira a blusa, essa bruta é demais, ela é diferente dos iguais Esquece pai, esquece pai, esquece Pega nós